A agência do Banco Santander foi feita na época do Banespa, mais ou menos na década de 70. E foi quando uma certa arquitetura brutalista estava em voga aqui em São Paulo, no prédio da FAO, é o exemplo melhor desse tipo de arquitetura. E em São Paulo nós temos uma série de obras que tiveram essa característica. E o Rui Otáque fez esse projeto de uma agência de banco, em que fica numa esquina, num local de três ruas, ocupando três ruas, numa avenida extremamente movimentada, e ficou lá, uma espécie de um pequeno monumento, porque ele não é só uma arquitetura, ele tem um pequeno monumento onde o público poderia entrar, é um espaço muito transparente, para um ato que não é propriamente de cidadania, é um espaço financeiro, mas que o público visita muito. Então foi feita essa arquitetura com essa característica, mas que é uma homenagem ao público muito grande que vai nos bancos. E aí 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 E aí